Oi amiguinhos, bem vindos ao nosso canal. Como vocês podem ver, a Suki está pronta para o verão toda tosadinha e hoje ela está fantasiada de Arlequina. Um lado vermelho, o outro azul e eu colei o coraçãozinho no meio, porque se for por na lateral o pelo ia atrapalhar e não ia dar para enxergar. E agora, muitas amiguinhas já tinham me pedido desde a amoeba da Ladybug para fazer a da Arlequina. Então hoje nós vamos preparar a amoeba gigante da Arlequina. Vamos usar 3 amoebas na cor azul e 3 na cor vermelha. E como todos sabem, ela tem um coraçãozinho. Em algumas fotos o coraçãozinho está do lado vermelho e em algumas fotos do lado azul também. Então você escolhe qual lado você vai querer colocar o coração. E o coraçãozinho eu fiz com EVA. Eu vou seguir as cores da boneca, que do lado direito da boneca é cor azul, do lado esquerdo da boneca é cor vermelha. Esse lado, o vermelho. Prontinho! De um lado azul, de outro lado a cor vermelha. E eu vou escolher colocar os corações do lado vermelho para destacar mais. Olha quantos corações a tia Flá cortou! A tia Flá adora corações! Vai ser a amoeba mais bonita de todas! A suqui apoiada nos potinhos de amoeba só para dormir. E já está pronta a nossa amoeba. Se você quiser, você pode misturar tudo. Eu vou misturar porque depois a amoeba vai jogar todo o coraçãozinho para fora. Olha que linda! É muito fácil de fazer. É só você usar a quantidade que você quiser de amoeba azul e vermelha. Se você quiser usar uma de cada, pode usar. Se quiser usar dez de cada, também pode usar. Vai ficar maior ainda. A Arlequina vai dar umas marretadas na amoeba molenga. Agora ela vai dar um mergulho. E olha que legal! Para quem pediu, a amoeba da Arlequina está prontinha! Espero que vocês tenham gostado da nossa brincadeira de hoje. Não se esqueça de deixar o seu gostei. Deixe aqui nos comentários qual foi a amoeba gigante que você mais gostou. Ou se foi a da Ladybug, do Cat Noir ou da Arlequina. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo. Se você ainda não viu as outras duas amoebas. E o nosso vídeo vai ficando por aqui. Aguarde que eu voltarei com mais brincadeiras para vocês. Tchau, amiguinhos! E até o próximo vídeo! Tchau, amiguinhos! E até o próximo vídeo! E até o próximo vídeo!